Música Meu Jesus foi para o céu, mas um dia voltará Com muita autoridade, o mundo ele vai julgar Inclusão que tá chorando, deprisa e tribulação Ouviram o evangelho e não fizeram a decisão Música Música Desperdi a ser a tarde, não adianta chorar Porque a palavra de Deus, ouvir não quis aceitar Vai receber de presente a grande condenação Porque escolheu o mundo e também sou o povo do cristão Música Será muito triste para essas pessoas Mas para você que ouve a palavra de Senhor Nascerá com falta de justiça Música Os que são fiéis em Cristo Não vão temer esse dia Porque junto de Jesus Terão paz e alegria Será que a ver glória Para o povo cristão Porque irão receber Jesus é o garacão Aleluia Aleluia Obrigado.